Um, a rua Antônio Paulo de Miranda, que todas as chuvas se abrem, com vários buracos naquela rua, e que é um problema antigo, problema antigo, que não conseguem até hoje se resolver. Por que não se conseguiu resolver? Por que ao longo desse tempo foram feitos paliativos? Por que embaixo está praticamente todo oco? Por que já fizeram ligações lá, clandestinas, ligando a água servida, onde não deveria ligar? A turbulação que tem é a turbulação de mais de 30 anos, que já não suporta mais, e que nós já pedimos ao nosso secretário de Planejamento, e já estão Alexandre Marinho, juntamente com a sua equipe de engenheiros, que estão concluindo o projeto, para que nós possamos resolver, em definitivo, aquele problema. E nós vamos fazer, e nós vamos fazer, e fazer bem feito. Lá, aquela rua, o que deságua ali, é a rua que, quando chove, especialmente de chuva intensa, ali vai parte da água do São José, da Rua 15, do João da Mata, do centro da cidade e da Boa Vista. Deságua toda a pressão da água ali. Para resolver todo aquele problema, é um projeto muito mais complexo, de um investimento muito grande. Mas nós vamos poder resolver o problema daquela rua, com mais duas ruas, que é um investimento próximo de 2 milhões de reais, com recursos próprios. E nós já autorizamos, o projeto já está pronto, ele já me confirma, e que ainda esse mês vai para licitação. que é um investimento, que é um investimento novo. Obrigado.